Dimas, a União teria como suspender as parcelas das dívidas dos estados por dois anos e, em troca, zerar o ICMS do diesel, como sugeriu o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia? Bem, entendo que a União jamais vai aceitar essa proposta. O que se coloca nesse momento é que não se faz uma reforma desse tamanho, mexendo com tanto dinheiro, tanto estado, município, universidade, saúde, correndo por causa do calendário eleitoral, até porque os resultados não aparecerão até as eleições. O fato é que uma reforma tributária, mexendo em ICMS, investimento de saúde, educação, com todo o Brasil, você não faz correndo, no mês de junho para julho, as versas das eleições. Você não pode discutir uma coisa que vai prejudicar os estados, o pacto federativo, com o olho apenas nas eleições. Então, o fundo disso tudo não é baixar o preço do combustível, é como dar uma sobrevida para que o governo recupere a popularidade que as pessoas estão mostrando, que está muito baixa. E isso não dá para fazer às custas dos brasileiros de São Paulo, de Minas, ou seja, dos estados e dos municípios. O presidente falou que vai votar semana que vem. Eu tenho dúvida, porque amanhã continuará uma grande pressão e a semana que vem também. A oposição já falou que vai obstruir o Senado. Então, acho que até a semana que vem, muita coisa pode acontecer. Até nada, até nenhuma votação. Agora, Dimas, juridicamente, é defensável a União mexer num imposto, né? Mudar, mexer num imposto estadual para mudar o imposto para o mesmo ano? Sim, é defensável. É defensável. Porém, em última instância, digamos assim, foi aprovado amanhã no limite, as procuradorias estaduais ingressarão, como tudo no Brasil hoje, junto ao Supremo e ao Tribunal Federal. E no Supremo, todo mundo sabe que quando vai para lá, tudo pode acontecer. Como estamos vendo essas questões, as cassações, volta, vai. Porque, infelizmente, o Supremo deixou de ser uma coletividade, um colegiado, para se tornar decisões unitárias, que é exatamente o contrário da construção e da elaboração do Supremo e do Tribunal Federal. Agora, Sacamoto, o limite de SMS pode baixar a inflação esse ano e no ano que vem? O que vai acontecer? É que tá, só que aí você tá pensando num projeto, né, se a gente tivesse um projeto de país, e não é um projeto de país como o Dimas bem colocou, é um projeto eleitoral. Percebam que a ideia é baixar o SMS, gente, até o final do ano, até o fim das eleições que vão acontecer por aqui. A gente vai fazer uma mini reforma tributária, mexer com um equilíbrio complicado, que o próprio Congresso não conseguiu nos últimos anos mexer e, por isso, não houve uma reforma trabalhista decente e quer fazer isso de forma atabalhoada para caber nesse calendário eleitoral, para ajudar o presidente da República, para ele não ser pressionado. Por quê? Porque a inflação brasileira depende muito desse aumento, dessa redução no preço dos combustíveis. O preço dos alimentos, o preço dos produtos que são transportados pela malha rodoviária ou ferroviária dependem da redução do preço dos combustíveis para reduzir também. O presidente está desesperado e está exasperado por conta da inflação, que não ajuda que ele melhore nas pesquisas de intenção de voto e faz o quê? Vamos reduzir a força, inclusive tirando dinheiro que iria para a educação, para a saúde, para a segurança pública nos estados.